Olha, pra você que quer trocar de carro ou quer comprar seu carro novo, você precisa vir aqui na Autocar Multimarcas. Estou aqui com o Sérgio e ele tem opções fantásticas pra você, não é isso, Sérgio? É isso aí. O pessoal do Mercado Aberto essa semana, a Autocar oferece o Civic EXS, carro completasso, top de linha, automático, sensor de estacionamento e todos os itens de série de um carro completo. Esse carro é R$ 2.008,00, pro cliente do Mercado Aberto, por R$ 49.900,00. R$ 49.900,00, você leva então um carro fantástico, a gente está vendo as imagens dele aí, bancos em couro, um carro que é completo mesmo. Com certeza, se eu tiver o meu carro lá, quiser dar de entrada aqui, ou fazer negociar, tem como a gente fazer esse negócio? Tem, a Autocar tem tradição, supervalorizar o carro do cliente. Todo cliente que chega na Autocar tenha certeza que a valorização do seu carro será um dos pontos principais pra fazer você adquirir esse ou qualquer carro que está em estoque da nossa loja. E a parcela que cabe no bolso, não é isso? E a parcela que cabe no bolso, adequando, nós faremos tudo que seja bom pro cliente sair de carro da Autocar. Qual a outra oferta que a gente tem pra oferecer? Uma outra oferta que nós temos é um Golf 2010, ele é um 1.6, mas é o top de linha, o Comfort Line, é um carro com ar digital, rádio USB, é um top, carro com 26 mil quilômetros, procedência Rio Grande do Sul, claca aí. E esse carro, para os amigos do Mercado Aberto, R$ 45.900,00. R$ 45.000,00, um Golf, olha, 1.6, qual o ano dele mesmo? R$ 2.010. R$ 2.010,00, um carro que também é econômico, né? Você vai ter potência de motor e econômico, é pra toda a família mesmo. Então, recado pra você que está querendo trocar de carro ou quer comprar um carro novo, tem que vir aqui na Autocar, que fica onde, Sérgio? Fica na Avenida Brasil, 1415, bairro Boqueirão. Todos os amigos estão convidados a chegar, se qualquer coisa das ofertas que nós temos no mercado aberto, toda semana. Também, se não tiver a procura de um carro que nós não tenha em estoque da nossa loja, tenha certeza que nós iremos procurar e buscar pra você esse automóvel e te fazer satisfeito, sair da loja satisfeita com o cigarro. Qual o telefone aqui de contato? É, 333-0121. Vem pra Autocar Multimarcas, que fica a 100 metros da Escola Fagundes dos Reis. Vem pra cá!